Um bom suporte aos afastados. Quando um funcionário entra em licença médica, as empresas costumam assumir uma postura passiva, esperando seu retorno. Mas no grupo boticário, é diferente. Para facilitar a recuperação do trabalhador, ali foi criado o Programa de Apoio ao Empregado Afastado. No grupo, são três os principais motivos de licença médica. A empresa não interfere nas condutas terapêuticas indicadas, mas faz de tudo para melhorar a evolução do paciente, a começar pelo agendamento da perícia no INSS, o que otimiza todo o processo. O funcionário também recebe um subsídio completo para os remédios receitados. E mais, o trabalhador afastado recebe um complemento no salário por um período determinado. Os resultados são excelentes. 94,7% dos afastados voltam para o trabalho dentro do prazo estimado, ou até antes. E o melhor, voltam animados, sentindo-se bem cuidados pelo Grupo Boticário, que, sem dúvida, desenvolveu um programa exemplar.